E aí, porra, tá rolando de novo Lanil O programa travou, Nil, mas também tem coisa pra caralho aberta aqui, mano Deixa eu contar Não encharca só, digamos, põe um pouco só de água Fala, né, que eu tô me dando pra esse bote, cara? Olha, ó Gente, deste vídeo, se você deixar em outro vídeo do YouTube, eu não vou considerar Tem que ser nesse vídeo aqui Só deixar sua pergunta lá, simples assim Só que antes de deixar sua pergunta, se você quiser ter mais chance que eu responda a ela Dá pra que responda o que eu já fiz anterior Logo aí sim você me faz Então eu vou começar com a pergunta do Original Games O que você faz no seu dia todo pra não ser gravado? Eu não tenho tempo, eu não sei como que esse canal existe, na verdade Vou ver se você reseta a live e tem que voltar com outro nome eu voltei e não tô falando eu tenho que voltar com outro link aí todo mundo perde o problema eu acho que como é que eu faço porra o foda é isso cara não sei como é que faz para nem para saber e qual é o meu link da da live tá ligado o que aquele só fica dashboard tá ligado e acabou bom caralho e invertiu e agora eu vou ter que mudar o outro pente que senão vai dar merda o seu nome já e começa por aqui eu vou parar para jantar e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. ... Poxa. Rhion! Hion. Não, Rhion. Rhion, senta aí. Tô esperando ele criar a DJI. Olha o motor. olha essa bonequinha que parece até o a menininha lá do o cara esqueci o nome e parece a menininha do o cara de com o nome brother eu esqueci e aí e o que é difícil o que eu estou fazendo e outro dia eu posso gastar mais dinheiro são 10 dias para 10 euros certinho e é isso aí agora eu O que 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 será? Quero ver tu me enviar O que é isso aí? Não quero Não quero Não quero cara eu pensava que era doente conhece os caras pior que eu você acha que nós é amigo por quê? tem dúvidas ainda? eu não tem não minhas playlists do youtube kit terremoto velho não copa caralho que jogo mais filho da puta que que tá todo mundo aqui? o que vocês tão fazendo aqui? Fabiana senta ai ae Fabiana isso aqui é uma intervenção a galera chegou na conclusão que você tá viciado em copa do mundo amiga lembra como você chegou no escritório um dia depois da final da foto? você chegou agora ae 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 caralho ae 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 Nossa, velho. Vai rebejantar-me, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Só tem eu assistindo essa merda Tô na live, caralho Tô com o filho que eu não tenho um De gente assistindo essa porra Já mais fui, chui E aí E aí E aí